Filipe de Bahia Filipe de Bahia A bolsa aqui é negra, né? É, né? É, né? F***eira Maravilhada Agora é isso, né? É, né? Os três cofos, ó O cara gastou um milhão cada um, três milhão Perguntei onde é o centro histórico Perguntei, Dede Ô, Dede É Agora é pra trás É, pra trás Carta não, bora Coisa já acha Vamos? Deixa eu abrir lá uma hora dessa Pra já tá de tudo Não Deixa eu ver Que aí? Tem que ter que entrar Pra já não viu Onde a forma melhor não viu Precisa da casa aí, né? 3, 4 e 3, né? Vai ficar Eu vou lá Coração Coração R 위해 É Então O queixou Então Cheia doitê Eu não sei, não sei, não sei. Vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL